Nossa, desde pequena eu sempre fui apaixonada, encantada com o Cacique de Ramos, né? E eu lembro que eu ia ser rainha do Cacique numa época, porque a gente gravou o LP Suor no Rosto, com Bete Carvalho, que subiu a serrinha, subiu a serrinha, encontrou vovó Maria Joana, e ela gravou um Pupurri de Jongos maravilhoso, e no mesmo LP, um samba lindo do Cacique de Ramos, então teve uma integração muito forte, né? Jango da Serrinha, Cacique, Bete, a gente viajou por várias cidades, fomos pra São Paulo, divulgando esse trabalho desse disco tão lindo, né? A Bete sempre muito ligada, conectada com o samba, né? Então o Cacique de Ramos, ele tá no coração da gente, né? É um solo sagrado também pisar nesse espaço, esse espaço a gente viajar no tempo, né? Através do tempo. O Cacique é visto por muita gente como um verdadeiro quintal, né? O quintal é o espaço da casa da gente, né? Onde a gente tá à vontade, né? A gente tá com a família, tá com os amigos, a gente faz festa, faz pagode, e o Cacique sempre teve essa característica, né? Porque quando os pagodes começaram a rolar aqui, tudo foi de forma muito espontânea, né? Não foi um evento criado para, enfim, surgir um calendário dedicado a isso. Não havia essa perspectiva no final dos anos 70, né? O que fazia as pessoas estarem aqui era a falta de serem amigas, serem familiares umas das outras e tal, e começaram a fazer pelada, fazer comida, fazer pagode, né? E aquilo foi tomando força, né? Foi juntando mais gente. A Bete Carvalho, que já era uma cantora profissional, veio ao Cacique de Ramos e se encantou com aquela verdade, como ela dizia, né? Com aquela sinceridade do que acontecia ali e também com a sonoridade, né? Com os instrumentos que eles utilizavam aqui, que era uma coisa muito original, que era o Banjo do Omig Neto, o Tantã do Sereno e o Repique de Mão do Birani. E também com o Molho dos outros, né? O Pandeiro do Bira, que também era uma coisa muito original e tal. Então, não à toa, o grupo que vai surgir daqui, que a Bete Carvalho extrai algumas pessoas daquele... dessa roda de samba espontânea que acontecia aqui para surgir um grupo de samba, não à toa esse grupo vai ter o nome de Fundo de Quintal, né? Porque eles estavam no fundo do quintal, da casa deles, né? Então, o Cacique sempre teve esse aspecto. Acredito que pelo fato de estar embaixo de árvores, né? Antes o terreno era um pouco mais livre, não tinha tantas construções. Mas se o quintal ou o terreiro também, ele é simbólico, né? Ele é simbólico, porque nem sempre... Não precisa ser só o chão de terra ou uma coisa mais rústica para aquilo ser um quintal. O quintal também está dentro da gente, né? O quintal está dentro dessas pessoas que conhecem a história do Cacique de Ramos e dentro de si continuam recriando esse quintal simbólico. Então, o Cacique é um quintal, é também um terreiro, porque tem uma relação com a espiritualidade, né? Então, isso perpassa a história do Cacique de Ramos. Eu sinto que as pessoas que vêm aqui, que conhecem essas árvores, que conhecem a história do Cacique de Ramos, que estão ligadas na contribuição que o Cacique de Ramos deu para a sonoridade do Rio de Janeiro, elas valorizam isso porque elas sabem que elas não estão num espaço que é uma casa de show, né? O Cacique de Ramos é um quintal de samba e é isso que mantém a originalidade do Cacique de Ramos. Ainda que o espaço esteja mais modernizado, com mais infraestrutura, mas por isso é necessário também, né? Que as instituições populares, elas também precisam ser fortalecidas, precisam ter infraestrutura para continuar existindo. Mas o importante é a gente conseguir valorizar o simbólico, né? Então, eu sei que as pessoas sabem que quando vêm ao Cacique de Ramos, elas não vêm só numa casa de samba, numa casa de show aberta, elas vêm num quintal, inclusive onde não há cobrança de ingresso. Acho que isso que mantém esse axé do Cacique de Ramos até hoje.